Como esses dias eu fiquei sem internet novamente, eu acabei fazendo mais um vídeo respondendo perguntas. Esse vídeo ficou tão merda que a minha mulher acabou chorando no final. Assista a esse vídeo inteiro para descobrir como um cara fudido, como eu consegui arrumar uma namorada e me casar. Também não deixe de se inscrever no meu canal reserva para poder ver as lives loucas que a gente anda fazendo. O link para o canal reserva está na descrição desse vídeo. Eu vou abrir uma live nele daqui a pouco. Eu só não abro nesse canal aqui, porque o YouTube fica me derrubando. O vídeo respondendo perguntas começa em 3, 2, 1... Como anda a mão, ela tá inteira. Tem um calinho aqui, dá pra ver? Batman, qual o tamanho da sua caceta? É do tamanho? Minha caceta é do tamanho disso aqui, tá vendo? Minha caceta também, ó. Solta itens de dentro dela, ó. Por que vocês não fazem uma vaquinha para comprar uma mesa para a Amanda? Excelente pergunta. O sonho dela é ter uma mesa, tá ligado? A Amanda quer ter uma mesa para poder fazer pão. É simples, é esse o sonho dela. Ela quer uma mesa para fazer pão. Eu sou uma pessoa com sonhos simples. O que você acha de ser pai? Eu acho incrível ser pai. Eu tenho um filho, o nome dele é Gustavo Antônio. Trata ele como uma merda. Não, não, não. O moleque é uma anta. O moleque fica batendo punha. Na verdade, agora ele tem 3 meses de idade. Já sabe voar, tem pá. O moleque é um dinossauro. Falta a cu pela boca, filha pelo nariz. Qualquer dia eu mato ele. É um desgraçado. É um lindo filho. Eu amo ele, tá? É muito foda ter um filho. Não tenho filho. Não tenho. Eu nunca vou ter filho. Essa é a minha reação quando alguém me pergunta. Fatima, quando você vai ter filho? Andrei, quando você vai ter filho? A gente vai ter filho sim, futuramente. Vai nascer uma anta. Vai ser uma antinha. Para, porra. Qual personagem de anime você mais odeia com todo o seu coração? Vou falar um nome aqui e ele vai ficar... Eu não sei o que ele vai sentir. Mas é o Subaru. É Subaru o nome daquele moleque? Subaru. Eu detesto aquele garoto, cara. Na moral. Assim, é o personagem mais lixo de todos os animes que eu vi. Tem o Yuki também, de Mirai e Rick. Também que eu... Quando eu assisti... Muito tempo atrás. Eu detestava aquele moleque. Sabe por quê? Porque eu sonhava que aquele moleque ia se fuder e ele não se fudeu. Não se fudeu pra se fudidinha lá. Mas o... O... O Subaru. Subaru. Ele é um... Assim, um fudido do caralho. O moleque tomou no cu o anime inteiro. Eu vou explicar o porquê que ela não gosta do Subaru. Ela viu a Ren falando pra ele ficar com ela. E ele foi lá e não ficou com ela. Não. A Ren chegou assim. Ela ficou muito... Ficou muito puta com esse. Desde isso, ela... Eu te amo. Aí ele... Eu amo a Emília. Mano, aquilo me deu uma raiva. Eu me joguei no chão, tá ligado? Eu comecei a rolar assim. E não, eu tô brincando. Eu me joguei no chão. Eu comecei a... Mas eu tive um ataque de riso, tá ligado? De nojo desse personagem. Detesto. O que você achou do episódio 7 de Aksuko no Neverland? Se estiver assistindo. Mano, eu estou acompanhando e... É o melhor anime da temporada. Sem mais nem menos. Foda-se. Eu não ligo pra Superman. Pra mim, é o melhor anime da temporada. Eu sei que vai ter gente pra caralho que vai concordar comigo. Porque... Ninguém tá fazendo porra nenhuma. Ah, as crianças têm a cara bugada. Você senta pra assistir aquela merda. E você só quer assim. Vem mais episódio. Vem mais episódio. Porque é... Surpreendente, sabe? A história é boa. A trilha sonora é boa. A animação também eu tô gostando. Tipo, o olhar assim que às vezes eles dão. Tipo, a pupila dilatando. É tipo, é muita coisa nesse anime que me chama a atenção. E que eu gosto, sabe? Tá muito gostoso de assistir. Emma quebrou a perna. A mamãe quebrou a perna da Emma. Eu só pensei assim. Se eu fosse a Emma, eu dava uma mordida no peito da mamãe. Até sair um bolo de carne desse tamanho assim, ó. Enfiava o dedo lá dentro. Eu quero agora essa filha da puta. Aquela mamãe, velho. É uma coisa muito deliciosa, rapaz. Ao mesmo tempo que a gente quer matar ela. A gente quer fuzir com ela. Vocês entenderam? Foi algo bem simples, cara. Não teve dificuldade. Eu só precisei olhar pra ela e falar assim. Oi, tudo bem? Eu gosto de você. E deixei acontecer, tá ligado? Se ela quisesse ficar comigo, um dia ela ia ficar. Se eu não quisesse, não ia ficar. É simples. Você não pode ficar, passar a sua vida inteira pensando que gosta de uma pessoa. E deixar essa pessoa fazer o que quiser com a sua vida, mano. A vida é sua. Você fala, eu gosto de você. Se a menina não quiser ficar contigo, eu não senti nada por você. Acabou. Você não precisa falar. Oi. Ah, mora comigo. Acho que não é anime pra fazer isso. Não seja o Deadz. Qualquer menina que fala com ele, o Deadz já pede a garota de namoro. Vai estar passando a imagem do Deadz aí. Deadz, não dá strike nesse vídeo. Deadz, tomara que você não assista esse vídeo, Deadz. Não assista esse vídeo, Deadz. Não assista esse vídeo, Deadz. Batman, qual de vocês manda mais na casa? Tipo, quem lava a louça, faz comida e etc. Eu. Cara, eu faço absolutamente tudo. Eu não deixo ele fazer as coisas porque ele faz de uma maneira errada. E que bagunça. Eu não vejo problema nenhum em fazer. Eu gosto de fazer. Eu gosto de ver a casa bem arrumadinha, a casa cheirosinha. Eu sou muito chata com o negócio de limpeza. Então, tipo, é todo dia. Todo dia eu tô limpando. Todo dia eu tô lavando roupa. Todo dia eu tô passando roupa. Todo dia eu tô ilustrando móveis. Então, tipo assim, eu faço absolutamente tudo. Batman, como você faz pra você ser tão sério e tão zoeiro ao mesmo tempo? Cara, é simples. Pra ser zoeiro e pra ser sério ao mesmo tempo, você só precisa ser você mesmo e estar fazendo o que você gosta, cara. Eu geralmente sou muito sério na rua com a minha sogra, com a minha mãe, com o meu pai. Eu sou muito sério. Com meus amigos eu sou mais zoeiro. Eu considero vocês meus amigos. Então eu posso, sinto que eu posso zoar, posso brincar. Que vocês vão me entender. Tem gente que não entende? Tem. Tem muita gente que não entende por nenhuma do que eu falo. Mas a maioria entende. O Andrei bate que ia ser gostoso. Quando ele anda na rua, ele tá assim. Ele anda com uma cara, tipo, bem puto. É realmente essa cara que ele faz. E tipo assim, quem vê assim, pensa que, pô, caralho, o moleque tá puto. Tá ligado? Ele tá, ele chega assim, bobozinho. É assim. Cara, é tipo assim, eu não devo sorriso pra ninguém, mano. Eu não sou obrigado a eu ficar sorrindo na rua, não. Eu sou tipo, aquele tipo de pessoa que se alguém falar comigo, opa, tudo bem? Mas se ninguém falar comigo, eu vou passar direto. Ah, o que tu fez, cara? Você cuspiu na prova de cola. Porque assim, cara, eu... É sério. Ah, eu vou dormir desse jeito mesmo, gente. Desculpa. Batman, o que você acha de um homem gostar muito de Yandere? Mano, você é você, você tem direito de gostar do que você quiser. Você é narcisista. Você tem direito de gostar do que você quiser. Você é narcisista. Lambe a tela do teu PC e é isso. Narcisista, cara. Pra gostar de Yandere. Sério. Batgirl, você pretende lançar algum livro futuramente? Pra lançar um livro, eu tenho que terminar os que eu já tenho. E o que eu estou fazendo? Procrastinando. Então eu tenho que terminar. Porque as histórias e os finais dessas histórias eu já tenho. E eu só tenho que escrever mesmo. Só basta mesmo eu sair dessa procrastinação do caralho. E botar esses dedinhos aqui pra funcionar. Escrever, procurar uma editora e lançar esses livros. Porque, cara, não vai ser um bagulho infantil. Vai ser um bagulho virado pro público mais de 18 anos. Que são coisas que eu gosto de escrever. Você prefere Jojo ou Boku no Pico? Você prefere Jojo ou Boku no Pico? É claro que eu prefiro Jojo, cara. Eu prefiro mil vezes Jojo. Inclusive, o que eu falei aqui pertence ao Dio, né? Dio, volta, por favor. Pra quem não conhece o anime Jojo, é um anime que todos vocês têm que assistir. Ainda vou colocar ele numa lista de ação aí futura, mas... Que vale a pena vocês assistirem desde o começo. Sim, sim, sim. Vocês têm que ver o remake dele. Remake. Isso. Remake é excelente. Onde vocês vão assistir? Eu não sei. Paga pro show, se você quiser. Bom, olha o que você pode fazer. Você pode combinar com os seus amiguinhos pra vocês dividirem. Sei lá, quantos show é o quê? 15 reais, 20 reais. Você paga assim, ó. Eu dou isso, você dá isso. Pergunta pra gente. A gente já fez sexo? Não. Vocês querem saber quem come quem é aqui? Eu sou virgenzinho. Eu tenho fimó. Tô bem triste com vocês, porque vocês só fazem pergunta merda. Na moral, vocês não têm criatividade, não. Amanda trabalha com o quê? Eu? Trabalho com fome, entendeu? O cara perguntou, Batman, você pretende trazer mais rentais? Sim, cara. Sim, vou trazer sim. Eu não vou deixar de fazer o que eu faço há três anos, porque eu mostrei minha cara, mano. Mostrei meu rosto por uma necessidade. Eu estou me fudendo mais do que fazer um vídeo com aquela voz robótica. E se vocês não curtirem essa porra, eu volto com aquela voz lá e nunca mais boto minha cara no canal. É isso aí. É sério, ele não vai mais colocar, provavelmente, todos esses vídeos que estão com o rosto dele aqui. Eu vou excluir. Ele excluindo o canal. Como a gente se conheceu, amor? Nem eu sei dizer exatamente como que foi. Eu sei que ele me mandou uma mensagem, em final de dezembro de 2014. Me mandou uma mensagem, né? Perguntou se tinha algum grupo de anime pra colocar ele. Ah, pessoal que conversa sobre anime, sabe? Indicando anime, sério. E eu tinha. Só que eu olhei assim, eu falei, da onde saiu essa desgraça, tá ligado? Porque não tava aparecendo a foto de perfil dele. Eu olhei, da onde tá aparecendo, da onde saiu esse demônio? Aí eu falei assim, eu vou adicionar ele. Eu falei assim, tá bom, daqui a pouco eu coloco. Aí passou uma semana, eu peguei e falei assim, de novo, me coloca no grupo de anime. Porque ela falou que tinha e falou que ia colocar. Eu falei, eu quero. Mas eu nem adicionei seu número, eu apaguei o contato. Aí depois ela foi lá e colocou, tá ligado? Aí eu realmente coloquei. Aí a gente começou a conversar, mas assim, só num grupo mesmo, nunca foi no privado. Na verdade eu não tava conversando com ela, eu tava conversando com pessoas no grupo, tá ligado? Porque me colocam no grupo, eu... Tipo assim, o meu objetivo em grupo de WhatsApp é subir até pegar a DM. Aí quando eu pego a DM, eu dou banho em todo mundo e o grupo é meio... Eu falo, derrubado com sucesso. Pô, eu sou infiltrado. Ninguém me deu a DM naquela época, até porque vocês me removeram antes disso. Daí uma conversa perguntando da onde ele tinha saído. Eu vou estrangular essa criança que tá gritando aí. Enfim, rolou uma pergunta da onde ele morava. Ele falou que ele era do Rio. E depois eu acho que perguntaram de que lugar do Rio. Ele pegou e falou que morava em Angra. Eu fiquei assim, cara, esse moleque é de Angra. Tá, aí eu comecei a puxar assunto com ele, comecei a conversar. E ele pegou e falou que estudava na mesma escola que eu, porque a gente era da mesma cidade. E eu fiquei, nossa, nunca vi esse menino. Começou a aula no começo de 2015, né? E adivinha só quem caiu na minha sala? Aí eu peguei e falei assim, ah, mas pra que série você tá nele? Ele pegou e falou assim, ah, último ano, né? Que a gente tava no último ano. É, eu na verdade eu tava fazendo o último ano pela segunda vez, né? É, porque ele tinha repetido, por causa de problemas de saúde. Drogas. Eu tenho alergia foda. E na época eu tomava banho e parecia que batia o capeta no meu corpo e eu começava a me coçar. E tipo, mano, quem que vai pra escola sem tomar um banho de manhã? Ninguém, mano. Eu não consigo ir pra escola sem tomar banho. Enfim, eu peguei e falei assim pra ele, olha, o seu nome começa com a mesma letra do meu, né? Ah, então provavelmente você deve ficar aí na mesma sala que eu. Porque era assim, eu não sei porque que eu falei aquilo. Ah, você deve ficar aí na mesma sala que eu, enfim. E eu recusando de toda maneira. Falei, tá doido, Deus me livre que eu ia na mesma sala que você. Não vai cair. No começo de fevereiro, né, eu fui ver quem tava lá na minha sala. Eu olhei o nome dele, né, é o Andrei. Eu entrei na sala, quem estava sentado lá no cantinho, bebezão. O que que eu fui fazer? Eu cheguei nele e falei o que? Que eu falei que eu ia fazer? Ai. Não, eu falei assim, bonitão, você enfiou a cara, tá ligado? Tipo assim, ele já sabia que era o que eu falei, eu vou fazer isso com você. Bem envergonhado. Foi muito envergonhado. Mas assim, foi aí que a gente começou a se aproximar. E também, ele era muito assim, de ficar excluidinho em um canto. E aquilo tava me incomodando. Eu não consigo ver ninguém desse jeito, cara. Pra mim, eu tenho que dar um jeito de interagir com aquela pessoa, sabe? E eu me aproximei dele, né? Vamos, hereges. E o primeiro contato que a gente teve, gente, sem brincadeira nenhuma. Então, por isso que eu valorizo muito isso daqui, ó. Segura. Segura. Foi isso daqui. Que quando ele começou a sentar perto de mim, às vezes eu virava a mão pra trás e segurava a mão dele. Então, esse foi o nosso primeiro contato. Eu já falava assim, tá querendo me colocar na Trend Zone. E eu vou chorar. Sai daqui. Eu vou chorar. Não chora não, cara. Esse foi o nosso primeiro contato. Sei lá. Só foi acontecendo o resto. Ai, meu Deus. Vou fechar esse vídeo, gente. Gente. O bebê tá chorando. É. Depois a gente continua essa história. É, nossa história é muito longa. Enfim, compartilha esse vídeo. Mostre pros seus amigos. E é isso aí. Chora não. Tchau. Tchau. Se vocês quiserem um vídeo só falando de como que a gente se conheceu, como foi nos relacionamentos. Enfim. O pessoal tá chorando. Tchau, gente. Gente, até o próximo vídeo aí. E é isso aí. Vídeo Friend Family pra ajudar na monetização aqui do canal. Eu quero uma mesa. Tchau. Tchau. Tchau.